Fala meus bons assorrados, estamos aqui de volta para mais um vídeo Hoje aqui saiu finalmente o update, a atualização que ia ter 1.05 para o Sekiro A atualização é essa que traz algumas coisinhas novas e um modo de jogo meio que... Tipo, que não estava dentro do jogo, né? Então a gente vai conferir aqui, a atualização acabou de sair Se você tem o Sekiro, basta você ir lá, baixar ou clicar lá no caso do Playstation Procurar a atualização, na Steam deve ser da mesma forma, na Xbox também Então basta fazer isso E aqui temos com a nova atualização, né? E vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que é, como é que funciona E aviso de antemão para vocês que eu vou passar vergonha Porque eu platinei o Sekiro, mas foi na época do lançamento Depois eu peguei poucas vezes para jogar um mod ou outro E eu não tenho jogado mais Sekiro, porque não tenho online e não tenho muita coisa para fazer aqui Não vou zerar mais 7 vezes de novo Então eu estou muito frio, talvez eu esqueça até os botões do jogo Vai ser engraçado de ver isso aqui, tá? Mas se estejam preparados aí, eu agradeço se vocês tiverem um pouco de paciência Tá, já apareceu coisa nova aqui Memórias deixadas para trás por outro Concentre-se nesses arrependimentos mais íntimos Ou obsessões no ídolo do escultor Para alterar a aparência do lobo Aqui são as roupas do jogo, né? Genobis podem deixar para trás sombras de suas ações passadas Isso aqui é outra novidade, né? Você pode ver o que os caras fizeram Vou tentar ver como é que faz isso, por sinal, né? Reflexão, desafio, força Os inimigos extraordinários que você derrotou agora podem ser encarados novamente Esse aqui é o boss rush do jogo Que eu acho que é o mais legal, né? Pô, mais coisa, memórias de outro Arrependimento ou obsessão é deixada por outro Abrigar esses pensamentos mais íntimos no ídolo do escultor Para mentirar que o lobo altere sua forma Embora isso... Ué, já não era a mesma coisa que eu falo antes Agora eu buguei Desafio de força O caminho do herdeiro divino foi desbloqueado Desafio de Shura foi desbloqueado O caminho do roupimento foi desbloqueado Aqui, ó A galera já deixou o vestígio, ó Vê vestígio Da hora, véi, da hora Ah, como que eu queria um PVP Eu não consigo fazer isso Por que eu não consigo? Legal, tá Aqui tem outro vestígio Vamos ver É igualzinho o de Dark Souls, né? Podia deixar mensagens também É, eu não sei porque que isso aí era tão previsível Enfim Mais ou menos esses são os vestígios Você vai poder ver mais ou menos o local Em que cada um fez uma ação Enfim Mudando de forma O menu de mudança de forma foi desbloqueado Você pode alterar sua aparência O menu de refeição de força foi desbloqueado Nesse menu você pode reviver batalhas No outro menu você pode reviver batalhas Contra inimigos extraordinários Ah, então eu acho que a gente pode enfrentar os mini-chefes Isso aqui eu não falava na atualização Tá, interessante É onde? Aqui, ó Mudança de forma Altere a aparência do lobo no menu de forma Independente da sua aparência, tá Não vai ser afetada Formas adicionais disponibilizadas através da opção de memórias do outro Tá, então esse aqui Esse set aqui É, eu sei porque eu li, tá Então esse set aqui você consegue depois que você zera o jogo Você consegue esse aqui Depois que você for fazer esses dois desafios aí Você tem que terminar, né Você tem que passar de todos os chefes A princípio sem morrer Eu acho que é bem hardcore Tá, e aí você consegue mais duas roupas, tá Uma delas é do Tango e a outra eu não lembro qual que é Vamos mudar aqui, né Porque é meu sonho mudar isso aqui sem fazer mod, velho Sem instalar mod original Ó o pai, ó o pai tá on, mané O pai tá on, ó Caraca, mané Olha isso O pai tá on, rapá Agora vamos Vamos passar vergonha enfrentando o chefe aqui, né Reflexão de força Tá lá Reflita sobre um inimigo Durante a reflexão O poder de ataque do lobo não está ligado à sua força no mundo real Ih, cara Então é diferente, olha Não dá pra você buildar um bagulho mais de overpower Ah, isso é legal, ó Então você não gasta aqui É, o seu semblante É semblante o nome? Não lembro Que você usando a habilidade você gasta, né Você tem que comprar ou farmar Então você não gasta Então tudo que você usar aqui não vai ser gasto no mundo real Aqui eles tem os chefes do jogo normal Dá pra fritar todos E Esse aqui Qual que é esse? Herdeiro divino Inimigos extraordinários Rompimento São três Não sei o que São os chefes São os chefes finais, eu acho, né Eu não sei Vamos fazer uma reflexão de força, mané Vou na monja corrompida Que é o mais fácil Se eu morrer aqui é porque eu realmente estou muito mal no jogo, velho Consumíveis usados durante a reflexão Desafios são revertidos para os seus estados anteriores Tá Então não importa a merda que eu usar aqui Vai dar bom Tá Um Dois Jogou Um Dois Jogou Um Dois Ó o macetão Um Dois Jogou Um Dois Cara Não dá pra Não vai dar pra fazer tudo Ela ficou chutada comigo, velho Só porque eu fiquei batendo nela Isso Isso Se esquece como é que joga o jogo mesmo, mano Pula O reflexo foi lento aqui O reflexo foi lento aqui Calma, tiltada Fica tiltada não Até que enfim, né Beleza A gente foi no chefe facinho No chefe tranquilinho Vamos ver Vamos ver Eu quero fazer um teste Se a gente morrer A gente reseta o chefe Eu não sei como é que funciona Aí eu posso escolher enfrentar outro Mas cadê, ó Enfrentei a monja Agora eu vou enfrentar um Que eu sei que eu vou perder aqui Vamos lá Acho que qualquer um que eu escolhi aqui Eu vou perder Vou enfrentar a Lady Butterfly Que ela me dá uma sova deliciosa Essa mulher A luta com essa mulher É uma dança muito foda, velho Essa luta é quase uma dança A dança do tilt Ó Eu continuei com o mesmo nível de negócios, né É, ó lá Isso, pai Essa aqui é aquela parte Que a gente só toma uma sova, né Ah, essas ilusões são uma merda Essas ilusões que me quebram muito, velho Ah, eu tinha esquecido disso Ah, meu Deus O que é uma falta de jogar por muito tempo O jogo não faz É, eu acho que N.A. nóis, né É, pai, é, pai Agora vamos ver se vai resetar Eu acho que reseta o chefe, né Você vai enfrentando na ordem que você quer Mas ele reseta Então, cara Esse modo aqui pra conseguir a roupa Vai ser muito hardcore, velho Mano Eu não sei como que eu vou fazer isso Porque basicamente vai ter chefe Porque você não vai poder usar nada Você não vai poder usar cura Porque você vai ter que guardar pros últimos, sabe Eu achei extremamente difícil isso, velho É, tipo, quase impossível, na real O cara tem que ser muito viciado Pra conseguir fazer isso aqui Você passa mal num chefe já Imagina você fazer todos os chefes em ordem Se poder perder É, mano Ó Eu acho que é assim, cara Cadê, ó A monja, ele não me dá nenhum feedback visual De que foi Que eu matei ela ou não Mas beleza Vamos fazer o desafio de força Herdeiro divino Ao refletir Ah Ao refletir sobre a memória do lobo Pode realizar uma série de batalhas consecutivas Com inimigos extraordinários Derrotados no passado Após cada vitória Ele enfrentará o próximo inimigo A derrota ou devolve a realidade Durante a reflexão O poder de ataque do lobo Não estaria Tá, tá, tá Então, cara A gente vai ter que enfrentar É difícil É muito difícil esse modo A gente vai ter que enfrentar Uma linha de chefes Shura Olha isso Olha, olha isso Vai ter que enfrentar a Ema O Ixin O demônio do rancor E mais um chefe aqui Que vai desbloquear Mané N Mano Não tem como isso aqui Eu vou ter que treinar muito Vou ter que treinar muito Muito, muito Muito pra conseguir fazer Então é isso, guys Eu ia Achei que isso aqui era outra coisa Então basicamente Isso aqui é a mesma coisa Aquele ali Só que em ordem Tá Então, guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou voltar a fazer lives Lá na roxinha Se você quiser me seguir Eu vou deixar O link aí na descrição A gente deve começar por volta de novembro Eu posso até jogar isso aqui Vamos ver como vai estar os lançamentos Então é isso Sem mais Delongs Muito obrigado você que ficou até o final Grande beijo, grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô É nóis E fui E fui E aí E uh E E Obrigado.